Para cada número real x, faça x denotar o maior inteiro menor ou igual a x, já conhecido como a maior função inteira. Faça f ser uma função de valor real definida no intervalo menos 10 a 10, sendo f igual a x menos x se o maior inteiro de f for ímpar e 1 mais x menos x se o menor inteiro de x for par. Então, o valor de π² sobre 10 vezes a integral definida de menos 10 a 10 de f cos πx vezes dx é... Então, antes mesmo de nós tentarmos resolver essa integral, vamos ver se ao menos nós conseguimos visualizar essa função f bem aqui. E agora, deixe-me desenhar o meu eixo x e deixe-me desenhar o meu eixo y. Então, vamos pensar um pouco em como essa função se parece. Então, isto é x igual a zero, isto é x igual a zero, isto é x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Nós poderíamos continuar para baixo, para menos 1, menos 2. Nós poderíamos simplesmente continuar como quisermos. E na esperança que você tenha percebido algum tipo de padrão, porque isto parece como estar de ímpar para par. Então, entre zero e 1, qual é o valor absoluto? Oh, desculpe, qual é o maior inteiro de x? Então, entre zero e 1, deixe-me apenas escrever bem aqui. Então, entre zero e 1, até você chegar a 1, eu deveria fazer assim. De zero até 1, o maior inteiro de x é igual a zero. O maior inteiro de 0,5 é igual a zero. E, à medida que eu vá de 1 a 2, este x é igual a 1, ele é o maior inteiro. Ele é o maior inteiro de perto de 1,5. O maior inteiro é 1. Se eu estiver em 1,9, o maior inteiro é 1. Então, se eu for para cima, entre 2 e 3, o maior inteiro irá para 2. Se eu estiver em 2,5, o maior inteiro será 2. Então, vamos agora tentar desenhar esta função nestes intervalos. Então, entre zero e 1, o maior inteiro é zero. Zero, nós podemos considerá-los par. Zero é par, especialmente alternando menos 1, que é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar e, então, zero é par. Então, nós iremos olhar nesta circunstância bem aqui. Se x é par, então, neste intervalo de tempo ou sobre esta parte do eixo x, o maior inteiro de x é apenas zero. E a equação envolvida, ou a linha, ou a função irá apenas ser 1. x sobre este intervalo, porque x é igual a zero. Então, 1 menos x ficará deste jeito. Se isto é 1, 1 menos x irá apenas descer assim. Isto é como ficará entre zero e 1. Agora, pense a respeito do que acontece se nós avançarmos de 1 a 2. E, à medida que nós avançamos de 1 a 2, ou incluindo 2, mas incluindo 1 por toda a vida até 2, o maior inteiro é 1. Ou o maior inteiro, x, é ímpar. Então, nós usamos este caso. E, bem aqui, nós iremos ter x menos x. Neste intervalo, x é igual a 1. Então, x menos 1 em x igual a 1 irá ser zero. Isto será, novamente, 1. Então, isto irá ser isto e isto irá se parecer com isto. Então, isto bem aqui é x menos 1. E isto bem aqui, em essência, foi 1 menos x. E nós podemos continuar fazendo isto. Nós vamos de 2 a 3. x igual a 3, nós iremos observar neste caso. Então, nós teremos 1 mais 2. Então, nós teremos 3. Nós teremos 3 aqui, menos x. Então, quando nós começamos bem aqui, quando x igual a 2, ou um pouco acima disto, nós iremos ter 3 menos 2. Nós iremos até 1. E isto irá diretamente para 1. E, então, para x igual a 3, 3 menos 3 é igual a zero. E isto irá oscilar de volta para baixo, como isto. Isto continua. Isto irá continuar a ir para cima e para baixo, como isto. Como uma rampa de menos 1 e mais 1. Você pode continuar tentando isto com outros intervalos, mas isto mostra claramente o padrão. Agora, o que nós queremos fazer é resolver a integral de 10 a menos 10 desta função, vezes o cosseno de πx vezes dx. Então, vamos pensar sobre cosseno de πx. Pense se isto também é periódico. E é evidente que é. Então, nós podemos simplificar esta integral. Então, nós não vamos precisar resolvê-la em todo este período aqui. Talvez possamos reduzi-la a uma integral mais simples. Então, o cosseno de πx, cosseno de zero é igual a 1. E ninguém deve errar isto. Isto é cosseno de π zero igual a cosseno de zero. Então, isto é 1. Cosseno de π é igual a menos 1. Então, quando x é igual a 1, isto se torna cosseno de π. Então, o valor da função é menos 1. Isto será bem aqui. Então, cosseno de 2π é 1 novamente. Então, isto ficará assim. Isto está meio caminho. Quando você coloca isto bem aqui em cima, isto se torna π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Então, isto irá ficar parecido com isto. Deixe-me desenhar isto o mais claramente possível. Então, isto irá se parecer com isto. Cosseno, então, isto irá continuar assim. Então, isto também é periódico. Desta forma, se quisermos resolver isto, se quisermos resolver a integral do produto destas duas funções periódicas, por toda a vida de menos 10 a 10, nós podemos simplificar isto. Isto parece que será apenas porque nós temos este intervalo. Vamos olhar para este intervalo bem aqui. Vamos apenas olhar de zero a 1. Então, apenas de zero a 1. Nós iremos ter esta função. Tomar o produto deste cosseno vezes 1 menos x. E depois encontrar a área sobre esta curva, seja ela qual for. Então, vamos de 1 até 2. Quando tomamos o produto disto e x menos 1, ele será a mesma área. Porque estes dois indo de zero a 1 e indo de 1 a 2 são simétricos. Você pode virá-los sobre esta linha de simetria. E ambas as funções são completamente simétricas. Você terá a mesma área quando você calcula o seu produto. O que vemos é, sobre cada intervalo, quando vai de 2 a 3, em primeiro lugar, a integral de 2 a 3 é o mesmo que a integral de zero a 1. Ambas as funções parecem idênticas ao longo deste intervalo. Mas também será o mesmo indo de 1 a 2, porque é completamente simétrico. Quando calcular os produtos da função, ela será totalmente simétrica em torno deste eixo. A integral daqui até aqui será a mesma que a integral de lá para lá. Dito isso, podemos reescrever esta coisa aqui. Queremos calcular π² sobre 10 vezes a integral de 10 negativo até 10 de f cos πx, usando a lógica que acabamos de falar. Isto será o mesmo que π² sobre 10 vezes a integral de zero a 1, mas 20 vezes isto, porque temos que 10 inteiro entre 10 negativo e 10. Então, temos 20 intervalos de comprimento de 1. Então, vezes 20 vezes a integral de zero a 1 de f cos πx vezes dx. Eu esqueci de escrever o dx ali. Quero que entenda, porque esta é a parte mais difícil do problema. Apenas perceber que a integral sobre este intervalo é apenas 1 sobre 20 da coisa toda, porque ao longo de cada intervalo de zero a 1, a integral será calculada do mesmo jeito como indo de 1 a 2, que será o mesmo que ir de 2 a 3, e ir de "-2 negativo a 1 negativo". Ao invés de fazer todo o intervalo de 10 negativo a 10, apenas faremos 20 vezes o intervalo de zero a 1. De 10 negativo a 10, há uma diferença de 20 aqui. Estaremos multiplicando por 20, e isto simplifica bastante. Primeiro, esta parte aqui simplifica para 20 dividido por 10, é 2. Temos 2π². Torna-se 2π², é apenas esta parte aqui, vezes a integral de zero a 1. E agora, de zero a 1, o que é f ? Bem, já descobrimos, de zero a 1, f é 1 menos x de zero a 1 vezes cosπx, cosπx dx. E agora, só temos que avaliar esta integral aqui. Vamos fazer isto. 1 menos x vezes cosπx é o mesmo que cosπx menos x cosπx. Agora, isto aqui, vamos apenas nos concentrar na antiderivada. Isto é muito fácil. Vamos tentar fazer este, porque parece um pouco mais complicado. Vamos tomar a antiderivada de x cosπx dx. E o que deve passar em sua mente é que isto não é tão simples. Mas se fosse capaz de tomar a derivada de x, isso simplificaria. É fácil tomar a antiderivada de cosπx sem tornar o exercício mais complicado. E lembre-se, a integral por partes nos diz que a integral, vou escrever aqui, a integral de udv é igual a uv menos a integral de vdu. Vamos aplicar isto aqui. Em outros vídeos, eu provo isto e mostro exemplos de exatamente o que isto significa. Mas vamos aplicá-lo aqui. Tomaremos a derivada de quer seja u. Queremos que u seja algo mais simples quando eu calcular a derivada. E vamos calcular a antiderivada de dv. Queremos algo que não se torne mais complicado quando eu calcular a antiderivada. A coisa que se torna mais simples ao calcular esta derivada é x. Se definirmos u igual a x, então du claramente é igual a dx. Ou podemos dizer que du é igual a dx. Então, dv será o resto disto. Essa coisa toda aqui será dv. dv é igual ao cosπx dx. E assim, v será apenas a antiderivada disto em relação a x. v será igual a 1 sobre π senπx. se eu tomasse a derivada aqui, a derivada do interior, obteria 1π vezes 1π sobre π, que se anula. Derivada de senπx se torna cosπx. Este é o nosso u, que é o nosso v. Isto será igual a u vezes v. Portanto, é igual a x sobre π senπx menos a integral de v, que é 1 sobre π senπx du. du é apenas dx. E isto é bastante simples. A antiderivada de senπx é 1 sobre π ou 1 negativo sobre π cosπx. os negativos se cancelam. E, por isso, você pode calcular a derivada, se não acredita em mim. Mas espero que comece a fazer isso em sua cabeça, especialmente se você estiver estudando para um teste. Toda esta expressão será esta parte aqui. Será x sobre π senπx. Então, isto será... Bem, você tem a antiderivada de senπx é 1 negativo sobre π cosπx. Os negativos se cancelam. Você tem mais e depois 1 sobre π vezes 1 sobre π. 1 sobre π ao quadrado cosπx. Esta é a antiderivada aqui. E você pode verificar. Derivada de cosπx será π senx negativo. 1π se cancelará aqui. Tem um sinal negativo e depois tem senπx. Portanto, esta é a antiderivada disso. Se queremos a antiderivada de tudo isto aqui, isto é o que importa entre 0 e 1 dx. A antiderivada do cosπx é bastante simples. Nós já fizemos isto aqui. É 1 sobre π senπx. Este é o primeiro termo. E a antiderivada de x cosπx é esta coisa aqui. Mas estamos subtraindo. Então, colocaremos um sinal negativo na frente. Menos x sobre π senπx, menos 1 sobre π ao quadrado cosπx. E, é claro, tomamos a antiderivada. Mas a integral é definida. Precisamos avaliá-la de 0 a 1. Então, queremos esquecer os 2π ao quadrado na frente. Vamos calcular isto. Primeiro, nós teremos 1 sobre π seno de 1π. Seno de 1π é zero. Você tem zero menos 1 sobre π seno de 1π novamente. Isto é novamente zero. menos 1 sobre π ao quadrado cosπ, ou cos 1π. Cosseno de π é 1 negativo. 1 negativo vezes 1 negativo sobre π ao quadrado é mais 1 sobre π ao quadrado. Calculamos em 1. Disto, queremos subtrair o calculado em zero. Seno de zero é zero menos, isto é, claramente zero, porque você tem um zero na frente, menos zero. Você tem menos cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Você tem menos 1 sobre π ao quadrado. Poderíamos dizer que este termo é negativo. Estes não importam negativo, positivo, positivo. O que sobra é 1 sobre π ao quadrado, mais 1 sobre π ao quadrado, que é igual a 2 sobre π ao quadrado. Isto é, o que esta parte calcula. É 2 sobre π ao quadrado. Não podemos esquecer que iríamos multiplicar toda esta coisa por 2π ao quadrado. É esta coisa na frente. E assim, π ao quadrado anula π ao quadrado. Ficamos com 2 vezes 2, que é igual a 4. E pronto! Esta coisa, que parecia complicada, é apenas 4.